Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo diferente aqui, vai ser uma vitamina e eu estou aqui filmando uma pessoa que está ali trabalhando Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer aqui uma vitamina vou usar três ingredientes aqui, vou usar morango, uma banana nanica e uma maçã esses são os ingredientes da nossa receita vou colocar os ingredientes todos no liquidificador e vou colocar aqui uns 750 ml de leite se quiserem adoçar, pode adoçar, vou fazer eles sem doce só com o açúcar que tem no morango, na maçã, na banana então agora vamos bater aqui até ficar bem batidinho Bom gente, terminei de bater, vamos ver como ficou aqui a nossa vitamina nutritiva, saborosa quem não toma leite, gente, substitui aí o leite por água de coco, por água mesmo olha que vitamina bonita que fica e nutritiva, espero que tenham gostado Então pessoal, essa foi a nossa receitinha, vitamina com três ingredientes quatro ingredientes, na verdade, porque tem o leite, né se gostou, curte e compartilhe aí, tá bom pessoal? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo